Polícia Ambiental flagra na localidade de Retiro do Muré, distrito de Itapiruno, cinco fornos clandestinos para fabricação de carvão. Este forno se encontra ainda em fase de queimando. Estes dois fornos já foram queimados e se encontram em fase de resfriamento. Ao lado, madeira frutífera de mangueira. Este forno se encontra queimado também, já também em fase de resfriamento. E o quinto forno se encontra aberto, porém não foi constatado carvão em seu interior.